Epa Vamos lá né Mais um vídeo Mais um vídeo aqui da rotina do dia a dia né Tô indo levar minha herdeira ali no colégio É quase uma da tarde É É isso aí Vamos aproveitar o vídeo pra falar da moto né A minha moto é uma FAN 125 Aliás desculpa Uma FAN 160 2016 Olha o cachorro é E já rodei com ela Ela agora tá com 17.616 km Rodados Daqui mais um pouco eu vou fazer a revisão dela De 18.000 Mas eu não vou fazer mais na ronda Me abusei Que Em todo respeito do mundo Eles não fazem porcaria nenhuma Só faz mela de graxa Desmonta aqui a caixa de direção Bota uma graxinha Tira o eixo fora Mela de graxa Coloca de volta Estica a corrente Nada 120 reais cobraram Fora as peças 120 reais 40 minutos a moto tava pronta Aí meu irmão Deixa assim mesmo Vou fazer do meu jeito Vou fazer com o mecânico da minha confiança ali Tem um manual na mão Olha o que é que tá precisando trocar Troca E vou fazer com o meu mecânico Que eu fazia antes Muito tempo E esse tipo todinho Que eu troquei nela Foi o pneu traseiro O pneu traseiro Quando ele tava com É Eu acho que 14.000 Eu vinha na BR-101 ali Voltando da praia do Gunga E eu senti a moto dar aqueles Aqueles trancos né Aqueles solavancos Que nem Aí eu fiquei um pouco cismado E eu olhava pra moto A moto andando no asfalto Lisinho né E senti aquele Aquela Calumbozinho Aí eu parei no posto de gasolina Pra Tomar um cafezinho né Na beira da estrada E quando eu olhei pro pneu Ele tava com uma bochecha Inchada assim Criou uma bolha E eu fiquei um pouco Receoso né Que tava longe de casa Aí eu esvaziei um pouco O pneu da moto né Que eu vim com a minha noiva Na garupa da moto Vim com um colega Numa outra moto Ele esvazia o pneu um pouquinho E vim embora Cheguei em Viçosa Ainda rodei mais uns 5 dias Com ele e a bolinha crescendo 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 E eu digo antes que ele me deixe na mão Vou trocar o pneu Troquei o pneu E de lá pra cá Eu não troquei mais nada A não ser óleo e combustível Só que na revisão Na revisão De 18 mil quilômetros Agora Eu vou trocar por minha conta A vela Certo? Vou trocar o pneu dianteiro Que ele não foi trocado ainda Já tá com 18 mil O que eu fazer né E vou colocar a tração Porque a tração chegou no limite Não tem mais regulagem São coisas do dia a dia Vela Pneu Tração É da moto Tem que trocar Certo? E fazer a revisão dela Que eu ganhei né De um parceiro ali Ele tem uma oficina de moto E A lunada Todo mundo voltando pras aulas É E de antemão Só isso Você acaba de ter o costume De dizer que moto da Ronda Não presta Acho que toda moto Não presta Quem faz a moto prestar É o dono né Deus abençoe Merdeira Tchau Você vai pra lá Pra casa da sua avó Não faz não né Sim Voltando ao assunto É E de mais é isso aí A moto tá boa Quem faz na verdade A moto é o dono Né Eu creio que se eu tivesse Comprado uma Yamaha Zero Eu teria que trocar Isso tudo Que eu falei né Até porque pneu desgasta Tração desgasta A vela Tem um limite E como eu gosto muito De viajar Eu gosto de estar com ela Todo dia né Porque de repente Ela Pou Por um simples descuido No meio do caminho A moto E eu fico na mão né Não é isso Aí teve um amigo Rapaz Eu vou fazer uma revisão Eu dou a revisão Eu tenho uma oficina aqui Muito conceituada Na cidade Já tem um tempão No mercado E o cara é gente boa E disse Eu vou dar a revisão Você paga só as peças O que precisar Mas a revisão Eu não vou cobrar não Cortesia da casa Bom né No demais É isso aí né E falando de viagem É Não sei se vocês São inscritos Nos mesmos canais Que eu sou É Luciano 58 Lá do Rio de Janeiro E o Luizinho do canal Alegria em duas horas Rodas Eles combinaram Acertar uma viagem Para Para o Nordeste De De São Paulo A Paraíba Praticamente né Eles viajaram E eles fizeram um vídeo Chamando quem quisesse Ir com eles Se juntar nessa aventura né Chamando a galera E Beleza E no dia da viagem Apareceu um cara lá Né Cara Uma XRE300 né Eu vou viajar Tudo Só que o cara nunca tinha Feito nenhuma viagem Praticamente Primeira viagem da vida dele Três mil quilômetros Três mil quilômetros Praticamente né Aí o que é que acontece Eu pelo menos não faço isso É Teve uma turma Agora no mês de abril Que eu fui para Juazeiro De moto Uma galera lá Uma turma daqui da minha cidade E o pessoal de Cajueiro Muitos eu não conhecia Já tinha sido a minha primeira viagem Para Juazeiro né Eu já fui Fortaleza Já fui para Salvador Já fui para Recife Algumas vezes Já fui para Paraíba Para João Pessoa Na época Só que nessa época Que eu viajei Eu não tinha Motovlog né Mas eu fui de moto Quer dizer Eu tinha um pouco de conhecimento Em rodovia né E E mesmo assim Eles conversaram com o cara Porque para você fazer Uma viagem dessa Você tem que ter um planejamento Por exemplo Eu estou me organizando Para pagar uma promessa Para ir em São Paulo De moto Eu vou agora em agosto Dia 17 Mas eu vou para São Paulo De moto Eu já estou me planejando Mais de um ano Como? Vou te dar um exemplo Eu Digamos que eu vá para São Paulo Agora Saia daqui 5 da manhã Ou 4 horas da manhã A minha meta É rodar o que? Se são 2.400 quilômetros E eu quero chegar lá Em 3 dias E vou ter que rodar o que? 3 vezes 8 24 800 quilômetros por dia Aí eu vou procurar No GPS No mapa A cidade Daqui da minha terra Mais ou menos 800 quilômetros Digamos que dê Digamos que dê Daqui para Vitória da Conquista Na Bahia Dê 800 quilômetros Um exemplo Aí Quando eu sair daqui A minha meta Hoje Vai ser chegar em Vitória da Conquista Então Eu tenho que andar Eu tenho que Sabe? Sustentar um ritmo E andar Se eu quiser chegar lá Em 3 dias Para isso Tem que ter um planejamento Aí você pega um cara Vai viajar com você O cara não sentou Nem um dia Para conversar Para nada Aí complica Aí complica Isso complica Aí depois Teve a reclamação Do pessoal Porque a gente Demorou muito Atrasou nosso cronograma Poxa Planejamento É você sentar Antes de conversar Acertar os detalhes Para não ter problema Que não só é Quilometragem Da moto É ferramenta É dinheiro É hospedagem Etc Certo? Um cheiro no coração De todos vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo De mais um vídeo Do canal Certo? Deixa o like Inscreva-se E até o próximo vídeo